Gente, eu estou encantada, ó, aplauso de manhã cedo com a voz dessa, a voz que acordei, ó, agradeça muito a Deus, viu, porque, nossa, que talento, é, eu sou fã do seu trabalho, Zé, que a gente já teve a oportunidade de fazer matéria. Você foi uma das minhas primeiras apresentadoras, né? Ah, isso, e mostrar o seu trabalho, assim, fico feliz em ver um talento como o seu, assim, que representa o nosso estado tão bem, você é um talento, é, que pode ir levar o nome de Sergipe aí, para o mundo afora, porque a gente vai estar muito bem representado, viu, Zé? E é o seguinte, gente, o programa começou emocionante, continua emocionante, não tenho como ir para o intervalo sem ouvir o Zé que o Oliver, então, é o seguinte, um repertório lindo, preparado, com muito amor e carinho para você. Zé, agora é com você. Zé, agora é com você. Precioso amor, você levou minha vida dentro de suas mãos Criou tudo que eu quero, me ensinou como viver de novo Eu só conheci quando eu precisava de um amigo Eu me lembro, eu me lembro, eu pensei e pensei Essa música é para você, merece gratuito e amor God bless you